Olha, meninas, como ficou o meu tapete. Olha as rosas aplicada de frufru, a cesta de crochê, o barrado, meninas, eu fiz em frufru, ficou um tapete enorme. Meninas, eu tive que dividir o vídeo em duas partes, tá? Porque o meu telefone deu um probleminha aqui, aí eu tive que dividir o vídeo em duas partes. Olha como que ficou. Esse tapete, ele é bem grande, ele é um tapete pra pé de cama, né? E ele ficou também bastante pesado, mas ficou lindo, coloquei aqui uns botãozinhos, ó, fiz uns arabesco no frufru e coloquei aqui entre os meios alguns botãozinhos vermelhos, né? Já que é uma cesta, mas me diz aí o que que vocês acharam aí do meu trabalho, meninas. Trabalhei bastante, tinha bastante coisa pra fazer hoje, meninas, tô cheia de serviço, agora eu vou parar um pouquinho. Já são duas e meia da tarde, vou comer alguma coisa, porque eu só tomei café da manhã, ainda não almocei, porque eu queria terminar esse tapete aqui e mostrar pra vocês o resultado final da minha obra de arte. O que que vocês acharam? Me diz aí, tá? Esse é o canal Vida e Arte da Cida Bueno, e isso aqui é uma ideia pra você aí, ó, misturar frufru com crochê e tecido. Quem disse que não dá? É claro que dá. Olha como que ficou bonito esse barrado verde aqui, combinou com tudo verde, meninas. Então, esse foi o videozinho de hoje, eu espero que vocês gostem, curte, compartilha, deixa seu like. Eu agora vou dar uma limpada aqui, né, no meu chão, varrei aqui, catar aqui, olha gente, como que fica. Mas, eu gosto de costurar aqui no quarto, me sinto bem, né? Eu acho que fica muito legal. Agora, meninas, vou... Olha, esse tapete ficou pesado, mas o resultado, assim, eu gostei bastante, tá? Esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês gostem, curte, compartilha, deixa seu like, se inscreva no meu canal, pra que toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. Beijo, beijo, meninas! Fiquem todos com Deus! Tchau! Tchau!